Fala Fiel, beleza? Vou fazer o pós-jogo de Corinthians 2-0, jogo de volta na Copa do Brasil no agregado 2x2 e nos pênaltis 5x4 para o Timão, mas antes de fazer essa análise, se você for novo por aqui se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora então para análise desta partida na vitória, na raça, na garra, na marra, honrar esta camisa diante da sua torcida esses jogadores não fizeram mais do que a sua obrigação, buscaram, lutaram do começo ao fim um gol, um empate, vamos dizer assim, nos últimos minutos nos acréscimos, lutando, buscando o Roger Guedes, o pequenino fez o gol de cabeça e assim o Corinthians saiu, vitonhoso no jogo, mas teve ir para os pênaltis e assim Cássio brilhar novamente, defendendo um dos maiores goleiros da história do Corinthians, essa vitória importantíssima, mas que esses jogadores não passem por essa dificuldade toda vez perder o primeiro jogo e o segundo jogo sofrer, então que joguem e lutem e que vençam sempre então é isso, um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, deixem o seu like e vai Corinthians, valeu!